Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus, pessoal. Pessoal, hoje eu estou aqui no sítio novamente, vou levar peixe de novo. O pessoal está comendo peixe, viu? Estão com vontade de comer peixe. E aproveitar e mostrar minhas franquinhas de tomate, pessoal, para vocês. O seu Roque está me dizendo aqui que tem uns que estão amarelando ainda, né seu Roque? Tem uns que estão amarelando ainda, mas eles já estão florando. Esse aqui é o teu pimentão, né? É o pimentão, é. Com a semana eu vou mudar. Com a semana eu vou mudar, né? Exato. Muito bem. Aí seu Roque, aqui, olha o que está florando aqui, como eu estou vendo. É, já está começando mesmo. Tá. Esse aqui está. Não sei como está, né? Crescendo, pessoal. Crescendo, tão bonito. Vai crescer, mas é ruim. Tá bonito. Estou mostrando aqui todo dia para vocês, para vocês acompanharem até o final. Para ver o que vai dar certo e o que não dá, sabe? Isso eu tenho que mostrar todos os dias. Esse aqui está meio feio. É. Olha, pessoal. Eu vou mostrar agora o poço meu daqui, como é. Tem um pessoal pedindo para me mostrar. E eu vou mostrar. O seu Roque vai comigo. Estamos aqui na luta, pessoal. Mas é uma luta prazerosa, viu, pessoal? Passei. Já botou o capim? Já oi, senhor? Cadê? Mostra para mim o carinho dele. Capim novinho, esse caminho ligeiro de nada. Novinho, quanto mais eu, mais... Olha, olha como é. Nada está orando dentro, né? Tem novinho. Esse aqui é do seu salário, não quer ver? Do isso. Olha. O senhor está apitando duas vezes ao dia, né? É. Mas está bem fofinho. Está pouco o capim? Está. Mas quando vai saindo, está saindo mais, né, capim? Está. Aqui está esperando esse peixe aqui, esse alevinho que eu trouxe, crescer para não passar para esse tanque. Se chegar no ponto aqui de circulação de água, eu já boto isso para cá. Vou mostrar isso para você aqui, bichinho. Estão comendo bem, seu Roque? Não. Já deu descarga já hoje? Tem que aproveitar e dar descarga. A água está um pouco suja. Estou vendo aqui. Estão escondidos aí para baixo. Não vê nenhum. Ele já com medo não aparece nenhum. Vamos aqui no outro, pessoal, para ver como é que está, né? O salário está meio escuro. É, mas é porque vai estar verde, velhado. Vamos ver. Vamos ver. Olha como é que está funcionando. Para o novo, ele não deixa nada não. Come um rinheiro demais. Ele já deu descarga já. Tem água aqui? Eita. Aqui eles deixaram, olha. Aqui eles deixaram comida. Tem que ver se for preciso baixar mais a água, dá uma baixada na água, viu? Se for necessidade, tem que dar uma baixada na água. Quando eles estão preguiçoso para comer, a água não está boa. E às vezes tem que baixar aí 30, 40% da água e recuperar de novo. Porque é assim, pessoal. Enquanto eles não estão no tamanho de circular a água, eu não boto porque pode passar tudo pelo overflow. Eles estão pequenos ainda, né? Aí eu não posso botar. E eles não estão aqui perto de mim, olha. Está vendo? Quando eles estão com fome de verdade e a água está boa, eles correm para cima da gente. Eles deixaram a comida. Então tem que dar mais descarga. Avisar para o seu José. Pessoal, e aqui é o meu poço, pessoal. Vou mostrar para vocês. Pronto, aqui é o poço. Esse poço tem 48 metros de profundidade e tem água com 30 metros. Carvou mais 15 metros. E eu estava falando em muitos vídeos que a vazão dele era de 1.500 litros, mas não é. Ele é de 2.500 litros. Mas eu não uso aqui 10% dessa água. Eu estou gastando um pouquinho de água agora nesses dois tanques novos, pessoal. Porque o peixe é novo, aí tem que estar na troca parcial de água, né? Então, por isso que está gastando um pouco de água. Mas a água do sistema é só o descarte mesmo. Muito pouco. Muito pouca água. Aqui só as escovas que tinham aquele filtro velho, antigo. Então, essa caixa d'água que vocês estão vendo aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa caixa d'água de 5.000 litros. Você vê que ela mantém cheia aí, mas a gente não gasta. Uma caixa dessa aí deve passar uns dois dias para poder gastar. No caso, agora está gastando mais devido a troca parcial de água que a gente está fazendo, né? Mas é assim mesmo. Eu vou mostrar a taioba. Essa taioba vai dar certo ou vai morrer ela? Vai dar certo? Ela está crescendo, né? É, mas ele ainda não está no ponto ainda para circular ainda, não. Tem que baixar mais a água, dar uma baixada. Uma baixada grande hoje. Foi, já deu uma baixada grande hoje? Foi. De todos os dois. De todos os dois. Mas eles estão se alimentando bem. Por exemplo, agora eles não quis comer pouco. Aquele comeu todo, né? Comeu todo. Aí já esse aqui não comeu. Aí já esse aqui comeu todo e aquele deixou. Ele deixou. E fizeram a troca, foi? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos ver a tarde, né? Vamos ver a tarde. Dá uma sacudida naquela água aqui para mim, com a mão, para o senhor estar aqui. Ah, nossa. Levanta para cima ela aqui para vir. Como é que gosta é essa? Todos os dois. Todos os dois. Não gosta mesmo, a galera que vem. Dá uma levantada. Não, mas ela está doido aqui. Levanta ela aqui. Está boa ela. Amanheceu três peixinhos mortos lá. Oi? Oi. Nesse aqui? Sim, esse aqui não é só nenhum. São os primeiros que morreram? Três? Oi. Também sete mil, morrer três, está bom, né? Será que o mocegozinho está chegando? Para botar para girar, a gente cava aqui, encontra com o scanner aí. É. Entrando aí, olha. Para não fazer o filtro que eu estou fazendo aqui. A gente cava aqui, olha. Aí, encontra com o scanner de senha aí, bota um T aí. Para passar para aquele lá, né? É. Aí a gente joga outra bomba para o lado dentro, ele tem a bomba, já lembra? A gente joga outra bomba para o lado para o tabaco, esses cinco peques aqui. A gente sempre botava o estipo direto. É. E já estava o frio só para tirar a rede lá. É, mas esse filtro está pequeno, viu? É. Esse filtro está pequeno para aguentar esse rojinha. O senhor tem como botar uns oxigênio? O senhor tem como botar, tem canaí, tem? Do pequeno para botar uns três bicos, uns seis bicos de oxigênio aqui? É. Esse filtro? É. Melhora muito. Aí, mas não tem, não tem... Está faltando o quê? O T de rosca. O T de rosca, né? É. Eu vou trazer. Então, vamos botar aqui uns bicos de oxigênio, pessoal, que aí já ajuda muito. É, porque esse filtro é pequeno para dar conta dessa rama de bico. Basta uns cinco. Vou dar um oxigêniozinho nesse que aí melhora o fio. Eita, o panda está bravo, pessoal. O panda está bravo. Deu uma baixada grande, né? Deu uma baixada grande, né? Aí estou com o bem. Tá bom. Olha, Godinho, aí já está todo mundo novo. Está cortando todinho, né? Aí já vai dar qualquer um novo, hein, Godinho? Estão baixando os trecos todos, pessoal. Aquilo que eu disse a vocês, que... E até o oxigênio ficar fundo, aí dá um trabalho danado para... Olha, está cortando. Cortando depois fazer o acabamento. Fica muito mais fácil de trabalhar, tá vendo? Muito mais tranquilo. Beleza. Seu vó, aqui as bananeiras, como é que está? Vamos lá, seu vó. De mostrar aqui. Seu vó, que é quem cuida disso aqui, pessoal. Olha o milho, pessoal. Milho bonito, grande, né? Ele pega três, quatro milhares. Ih, é? Você vê, pessoal, a água do peixe é uma vitamina muito danada, viu? Milho cresce em uma força grande, viu? Olha o casto de banana aqui, como está bonito, pessoal. Lindo, lindo, lindo o casto de banana, viu? São quantas caixas que já tem aqui, seu vó? Tem, onze. Onze? É. Onze caixas de banana, pessoal, nessa torceirinha aqui. Então daqui um dia, banana à vontade. E o carapinho, os bichos estão comendo tudo, pessoal. Está vendo? Nossa, rapaz, estão comendo mesmo tudo. O vídeo de hoje é esse, pessoal. Fica todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. Que Deus derrame uma chuva de benção no lado de todos vocês. Tá bom, pessoal? Fica com Deus. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.